Fala galera, vamos testar esse jogo aí, foi disponibilizado de graça aí na Epic Game Vamos testar ele aí no modo multiplayer, não sei se tem outro modo né, na verdade Configuração eu coloquei no mínimo, dei uma testadinha aqui, só pra ver se tá funcionando, pra não gravar à toa aqui o vídeo Beleza, o jogo tá totalmente mal otimizado né, acho que não vale a pena mano, baixar esse jogo, nem de graça Mas vamos aí né, vou mostrar aqui pra vocês, servidor oficial, vou clicar nesse aqui, pra ver Sei lá, não curti o jogo não, mal otimizado, gráfico de play 2, gameplay cara, péssimo mano, nada inovador Realmente não vale baixar nem de graça, sinceramente, esse jogo deveria ser free né Tá de graça na Epic Game, mas pelo visto é pago o jogo né Então acho que minha sincera opinião, esse jogo deveria ser de graça e mesmo assim Ah, não sei o que é esse aqui, mas vocês veem né, tá no médio aqui né O jogo tá rodando 30 FPS, 34, 35 Né, o gráfico no médio Né, vou aqui mexer na configuração Vou colocar no low Vamos ver aqui no low Tirar um monte de ambulho também Tá Cara, nem no low Nem no low Aí eu coloco aqui no No ultra Vou colocar no ultra aqui pra vocês verem É, parece que agora aqui mudou Porque quando eu colocava no ultra Parecia que O jogo rodava melhor no ultra do que no mini ou no médio Poderia jogar no ultra aqui pra vocês verem O jogo parece que tá mineirando o meu computador aqui, sinceramente Principalmente a GPU Tá em 100% aqui O gráfico desse jogo é horrível Nem sei o que aconteceu aqui Ah, vou dar uma pausa aqui e já volto Então galera Vou pegar outro Outro server aqui Outro mapa Vou jogar esse aqui Vou entrar nele aqui pra ver Esse israeli é porque Tá full, né Tá cheio Vamos lá Tá no ultra aqui Lembrando disso Jogou Não faz diferença se você colocar no mini E colocar no ultra, né Não faz diferença Você tá impressão que esse jogo tá mineirando o seu computador, cara Não sei o que aconteceu aqui Deixa eu ver o negócio Pronto Já iniciou aqui Tá horrível, tá horrível, tá horrível Vou jogar esse negócio aqui Vou jogar esse negócio aqui no mini mesmo E é isso aí, mano Vou ativar o V5 pra ver Crava em 60 Não tem português É isso aí, cara Jogou Não vale a pena nem de graça Vai fazer você baixar um free to play da vida aí e jogar Eu não sei como tem players nesse jogo, cara Aí você pega um jogo Possivelmente razoável Bom, né Médio Vai, um jogo médio aí Vixi Vixi O pet já tá perdendo Cara, o jogo é esse aí, mano Sinceramente, quero prolongar esse vídeo aqui, não Não tem muito que Que dizer desse jogo aqui, não O personagem não tem perna Genérico, jogabilidade Entendeu? É, cenário Podre Cenário podre É só isso aí, cara Não vale a pena Nem de graça Como tá de graça aí, se quiser testar Aproveitem E tirem as suas próprias conclusões Eu já tirei a minha É isso aí, galera Até o próximo vídeo Valeu E aí Vamos lá.